Boa tarde, povo abençoado do Senhor. Eu gostaria de falar-lhes uma coisa que tem me tocado. Depois de você falar mal de mim, ore por mim. Eu quero ser igual a você, que fica me julgando, que fica me avaliando, dizendo que eu estou errado, dizendo que eu sou um hipócrita, dizendo que eu sou um falso profeta. Ora por mim, ora para Deus melhorar-me, ora para Deus fazer uma grande obra em minha vida, ora por mim, eu te peço. Não fique falando mal, não. Antes de tudo, ora por mim, não fique indagando a Deus, falando assim, Deus, por que você está dando isso para Ele, isso para aquilo, para aquilo, aquilo para Ele, e não está me abençoando. Não faz isso, não. Não fica, fala mal de mim mesmo, fala mal de mim mesmo. Depois de você falar, ora por mim, por favor, eu te peço. Não fique falando assim, ah, esse cara morra. Não faz isso, não. Pede para Deus, ora por mim, ora para eu ser igual a você é, para eu ser abençoado como você é. Não para eu ser um cara falso, um cara hipócrita, um falso profeta, um cara que só fala besteira. Ora para eu ser como você é, por favor, eu te peço, tá? Uma boa tarde, tchau, tchau. E aí E aí E aí